Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 em Sinop, no Nortão do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes, manutenção, carro baixo, carro alto Tô até pensando em começar a mexer com helicóptero moçada Apareceu um Zé Baixinho aqui, queria trazer o currículo na Águia e falou que mexia com helicóptero Olhei pra ele assim, falei rapaz se você falasse que mexesse com aquele estucano Eu acreditava, agora helicóptero você já gerou, não já gerou não? Moçada, meu boné Toyota significa que teremos um vídeo de Hilux E essa aqui moçada, revisão brutal na fria e na exata definição da palavra de revisão brutal Vai fazer tudo e mais um pouco e tá aqui o milionário garrado na orelha dela moçada Dá uma olhada o milionário Nesta longa estrada da vida Moçada, olha o tanto de folga que tá nessa roda, vai lá milionário, olha aí Essa tem pouca Ó, terminar a direção, ó moçada, terminar a direção com folga é assim ó, olha lá Olha aí, moçada, tá sambando essa roda aqui, folga na caixa com articulação oficial da direção, ó E como tirar a coifa ali, puxela pra fora? Moçada, eu vou tirar a coifa ali, vou mostrar pra vocês a coifa Pra vocês verem como é que é A folga da articulação axial da direção Freio traseiro Também Tá no famoso osso Não, chegou no tutano, ó Aí ó, chegou no tutano Passou do osso e tá no tutano aqui Moçada, já que é um vídeo de Hilux E temos um Hilux aqui fazendo o freio Não podemos perder essa oportunidade de mostrar O muso do BDM Beleza, pô? Braço Milionário vai puxar ali a coifa ali, moçada E daqui a pouco a gente já mostra pra vocês O braço folgado, pra vocês verem como é que é a folga do braço Vocês viram hoje como é a folga do terminal de direção Daqui a pouco eu vou mostrar como é a folga do braço da direção Aí moçada do BDM Manda um like pro milionário aí, moçada Isso aqui é uma boa vontade, ó Tirou a coifa ali pra mostrar pra vocês A folga na articulação axial, moçada Dá uma olhada aí, ó Então moçada, aí tá na folga da articulação axial Essa cremalheira, moçada, tá encherrugada, tá vendo aí? Aí tá com folga na cremalheira, olha lá dentro da caixa de direção, ó Então essa caixa aqui, moçada Vou tirar ela fora pra gente revisar, mas acho que está condenada Vocês viram a folga do terminal, folga da caixa Sapata Vamos começar a desmontar, moçada Hilux, revisão brutal Com o milionário desbulhando tudo, moçada Vai desbulhar tudo e mais um pouco Olha a fotografia da águia, moçada Você sabe que a águia ganha o Oscar de melhor fotografia, né? Dá uma olhada nessa fotografia aqui, então Olha aí Que é isso, hein? Bicada no like, moçada Moçada do BDM Alguém aí nos comentários falou assim Eu gosto de ver o milionário desbulhando uma Hilux Dá uma olhada nessa aqui, moçada Olha essa desbuliada que o milionário fez nessa Hilux Olha aí Suspensão toda no chão, moçada Todinha no chão Caixa de direção Tudo É isso, hein? Olha o detalhe, moçada A pinça No ganchinho Bonitinho Coisa Serviço top gun Olha aí, moçada As peças da suspensão Todas Desbuliadas, moçada Caixa de direção Como eu falei pra vocês O cliente já mandou trocar a caixa Que eu falei que ia ficar sob suspeito Ele falou Não, eu quero o carro Zero Beleza Suspensão Completa Olha a hora da direção Como é que tava, moçada Olha a direção Não se esqueçam Tem que trocar a hora da direção Olha aí A cor Dá a hora da direção Então, moçada Tá aqui O A suspensão Desbuliada Desbuliada Moçada Vejam aí A suspensão Aqui, ó Aqui é o alojamento Da bomba, moçada Bem aqui Assim, ó Esses dois parafusos Que seguram a bomba Do hidráulico Vem aí, ó Trocou Vai trocar pastilha De freio Tá fininha Pastilha de freio Disco Campana Mexer em tudo Moçada Olha isso aqui Aquela Hilux De sábado De um sábado Que tava com fumaça Lembra? Fumaça Trocou o modo Da turbina Aí o cliente Fez o freio dela Agora Fez o freio Disco novo Pastilha Olha o tanto sapato Nós trocamos Olha aí Que sapato Que foi trocado A traseira Também já tá pronto Então aqui é a parte De freio Vem fazer o freio Agora a caminhonete Tá pronto O freio da caminhonete Vamos acabar De terminar ela Aproveitando Estamos falando Do serviço brutal De uma Hilux Aqui ele Menino chinês Trocando o óleo De um Renault Menino 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 Chinês Especificação Do Renault Moçada Aqui ó Renault 10W40 Isso aqui é a etiqueta De concessionária Né Desvocada Assim Vamos usar Tá no manual Ali Então é isso aí moçada Revisão Brutal Dessa Hilux E o milionário Desbulhou Tudo Moçada Moçada Do BDM Olha aí O milionário Ele desbulhou A Hilux Moçada Quem gosta Quem sabe Faz ao vivo O embuchamento Total Quatro Bucha de bandeja Dois pivô Amortecedor Caixa de direção Tá no lugar Aqui ó A caixa nova Instalando A caixa nova Aí ó E esse é o milionário Moçada A caixa nova No lugar Ei milionário Desbulhou Moçada Quem gosta De ver o milionário Está em ação E essa aqui Ele está Sozinho Agarrado na orelha Dela moçada Aí ó Bucha de bandeja Montada com Vaselina Tá vendo a vaselina Aqui ó Vaselina Pra não estragar As buchas É isso aí moçada Milionário Desbulhando Vai lá Detona Moçada Moçada do BDM Hilux Revisão Brutal Moçada Ó o espelho De roda Recebeu aquele Talento Tirou toda aquela Sujeira que tinha aqui Vai receber a sapata Campana nova Já é padrão Aqui moçada É mais do que padrão É tradição Na área auto mecânica A gente fazer esse tipo De serviço aqui ó Pra trocar sapato Vamos lá na frente Vamos lá na frente A gente vê a A suspensão dianteira Como é que tá Moçada do BDM Olha aí moçada Pensa no homem Que desbulhou Geral Milionário Disco novo Pastilha Suspensão completa Pivô Amortecedor Puxa de bandeja Caixa de direção Essa foi a famosa Desbulhada E moçada Ali Caixa de direção Amortecedor Pivô Tudo moçada Aqui tá Feita a brutal Sabe o que é a brutal Pois é Essa aí ó Aqui desse lado Já tá montada A sapata Moçada Olha aí Sapata nova Toda a parte Do mecanismo Do freio traseiro Foi devidamente Limpo Higienizado E lubrificado Moçada Olha que beleza Olha aí Top moçada Então tá aí moçada A Hilux Revisão brutal Milionário Agarrado na orelha E claro moçada Revisão brutal Sem troca de óleo de câmbio Não é brutal Daqui a pouco Vamos acompanhar A troca do óleo de câmbio Automático Moçada Então se prepara a pipoca Que o BDM 4x4 Está no ar Moçada Revisão brutal Sem troca de óleo de câmbio Não é revisão brutal Não é mesmo Então tá aqui feito Já iniciou o protocolo Tirou fora o filtro Vai ser trocado o filtro Tá vendo moçada Filtro Tá ali o milionário Com a O cárter na mão Moçada Olha aí Tava sujo Milionário Esse cárter Tá bem sujo Olha aí moçada Agora já lavou Vai secar Bem secadinho Agora Pra instalar no veículo Olha lá Ó來了 Ó爾 Ólot Óalal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém. 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 Moçada ainda naquela nosso esforço para mostrar a importância de se trocar o filtro do câmbio automático moçada na troca do óleo olha a quantidade de óleo que fica retida dentro do filtro olha aí o cárter já foi removido o cárter já está lavado e olha o tanto de óleo que ainda escorre de dentro do filtro moçada realmente a gente você tão vendo ali uns brilhos no óleo os brilhos prateados consegue ver pontinhos prateados aí no óleo estão parecendo estrelas então toda essa limalha aí tá presa no filtro moçada tá presa no filtro mas segundo o Zé baixinho essa limalha aí que faz a fricção para os campos funcionar sabia disso é olha o comentário no canto da tela aí ó segundo Zé baixinho essa limalha que faz o campo funcionar são essas pessoas que dão conselho em fórum de Facebook tá pessoal exatamente impressionante né só fala isso então moçada tá aí ó a gente deixa dessa pingada onda aí o filtro novo tá aqui ó vai ser trocada a junta do cárter do câmbio o filtro do câmbio e o cárter foi higienizado moçada olha aí imãs limpos e pronto para receber o óleo novo só esse protocolo moçada eu insisto tem que ser trocado assim se não for você trocar olha assim não troca que vai dar problema mesmo troca assim e mantenha sempre a troca padrão cárter limpeza de cárter limpeza de imãs troca do filtro e se o caso for necessário a troca da junta se o câmbio tiver junta beleza moçada então isso aí ó milionário vai dar aquele talento ali agora no no berço da junta ali ó vai retirar toda a sujeira ali passar um desengraxante que vocês já conhecem e tem que colocar no lugar rapaz milionário garrou na orelha dessa aqui e fez uma brutal hein moçada que brutal essa aqui hein ainda vai trocar olha e fio do motor ainda né milionário a beleza então bom então é isso aí moçada a Hilux revisão brutal a moçada do BDM deixa eu baixar esse carro aqui moçada e essa hora de rapaz tem hora do dia se não se acontece com o sol que ele dá uns brilhos na tela e fica aonde a gente vê falando de revisão brutal de Hilux aqui moçada essa Hilux fazendo troca da casa direção mestre Black já instalou a caixa de direção bucha de bandejas Oi e bomba do hidráulico a bomba nova aí moçada e esse aí eu me sia mestre Black garrado na orelha na orelha para completar ali a revisão brutal esse vídeo da revisão brutal da Hilux vou colocar esse plus aqui ó Hilux trocando a caixa de direção moçada beleza e o me sia agarrado na orelha e falando nisso moçada vai trocar também o mostrador traseiro viu brilho aqui daqui olha o brilho aqui ó tá vendo como é que fica pó Oi moçada mostrou traseiro vazando esse aqui vazou estourou muito e olha que interessante moçada em fevereiro a gente trocou as buchas desse amortecedor não revisou que esse carro fez e trocou as buchas e hoje estou ao morcedor e eu falei para mim tá vendo quando a bucha história é sinal que o amortecedor tá ficando fraco mas enfim ganhou mais quatro meses de vida hoje bom se bem que eu não sei quando que aquele amortecedor estourou né esse aqui não estourou não tá vazando mas tem que trocar os dois tá mostrado amortecedor só se troca de par beleza então é isso aí mestre Black garrado na orelha aqui fazendo troca de caixa de direção e troca de amortecedores traseiro dessa Hilux só para a gente colocar mais um conteúdo aí no vídeo da revisão brutal da Hilux preta a moçada do BDM mais uma Hilux aqui moçada fazendo manutenção troca preventiva do radiador moçada é isso aí ó trocando que preventivamente o radiador trocamos o radiador ó beleza tem aqui eu falei para o cliente tava ela já deu uma esquentada e o radiador não tava em bom estado a gente fez o que eu aconselhei fazer a troca ele falou pode trocar e tá aqui o milionário moçada montando aqui ó vai trocar o reservatório também moçada ó o reservatório novo beleza fazer é aquele talento aí tocar freio também né Eugênio freio dianteiro vai ser trocado também moçada então tá uma revisãozinha brutalzinha nessa Hilux aqui tudo para combinar com esse vídeo da revisão brutal da Hilux preta a gente vai mostrar esses dois serviços de Hilux tá sendo feito em paralelo aqui moçada vídeo triplo de Hilux vou chamar assim então né BDM triplo três Hilux é isso aí que eu vou botar o título do vídeo vídeo da Hilux preta eu falei que era revisão brutal da preta mas nesse caso que você agora pensei de melhor o vídeo triplo de Hilux o Toyota Hilux revisão brutal moçada pronta o caminhão vocês acompanharam aí foi feito suspensão freio troca do óleo do câmbio automático ficou nossa 10 moçada modéstia parte nota 10 ó o cliente trocou até os pneus ó até pneu dianteiro tá instalado no carro moçada então e ele já deu uma volta o cliente já deu uma volta no carro e já falou que deu uma volta da caminhonete e falou que é outro outro carro tá zero ficou muito satisfeito moçada com o serviço então é isso aí ó mais uma revisão brutal pronta moçada nota 10 e ele tá acertando a nota se eu conseguir eu coloco um depoimento dele no final né que a vez o cliente não quer falar né se ele se eu consegui se não eu já vou adiantar que ele achou o máximo o nosso deu uma volta com o carro já é outra caminhonete é outra caminhonete já tá já tá já tá já tá aprovado já e aí já falou que vai virar cliente já que ele vem de indicação moçada a indicação de cliente é nota 10 né e quando você consegue atender expectativa né que o cliente que te indicou ele indicou falando que você era o de confiança dele me canto de confiança dele e quando você consegue atender essa expectativa como foi o caso aqui e o cliente ficou satisfeito nossa aí ele vai falar para o outro ela realmente lá foi muito bom e aí que aquele ciclo virtuoso sabe virtuoso todo mundo um indicou o que ficou veio achou bom e ele fala para mais um e vai aquela corrente do bem ali aqui mas sabe e assim vamos encerrar mais um BDM 4x4 com revisão brutal de Hilux 3.0 diesel 2013 moçada ah já sei Neto a quilometragem deixa eu ver se eu consigo a quilometragem dela aqui e aí e a quilometragem deixa eu ver moçada a quilometragem da caminhonete e eu vou e eu já não sei o que eu caindo de caminhonete aqui a moçada realmente com a metade não tá aqui agora à disposição deixa eu procurar ali e já falo para vocês e aí moçada do BDM peguei a chave ali ó a placa dela é placa não a quilometragem 143.787 143.787 moçada ou seja uma revisão brutal de 140.000 óleo do câmbio nunca tinha sido trocado vocês viram como é que tava queimada ali quando eu mostrei o filtro de o filtro do câmbio como eu disse para vocês moçada eu vou bater dor em cima dessa troca do filtro de câmbio porque essa semana eu vi um vídeo daquele jornalista esportivo da velha guarda aí um senhor já e falando que o motor de um óleo de câmbio de SW4 pode andar um milhão de quilômetros que a já fábrica falou que podia ou a fábrica não que a concessionária falou que podia gente um milhão de quilômetros vocês viram o filtro desse carro aí o óleo como é que tava com 143 mil imagina esse óleo com cento com um milhão vai torrar o câmbio só o câmbio se você fizer uma troca do câmbio automático protocolar 50 e 50 mil quilômetros com certeza o seu campo vai durar eu diria quase que a vida toda dele beleza moçada então é isso aí eu vou trabalhar firme que eu já falei para vocês tô comentando os vídeos vamos vamos impregnar na mente as pessoas a correta filosofia de troca de óleo de câmbio tanto automático quanto manual óleo diferencial óleo da direção hidráulica tudo isso tem que trocar beleza moçada então é isso aí e para encerrarmos com aquele charme é quem sabe como é que segue a mensagem das gêmeas o canal do tio neto é muito legal a gente já sabe não é que há um aqui por aí e aí ó o açúcar água automecânica 4 por 4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço Tchau!